O monitoramento de qualidade da água da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí é uma ação entre o projeto Tramandaí e o Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Onde são feitas tanto de logística quanto de coleta das águas para análise dos parâmetros fisico-químicos e microbiológicos. Esses pontos são em 14 pontos da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí e esses parâmetros são estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente a fim de permitir então uma classificação e enquadramento desses corpos hídricos. Esses dados são então enviados para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí a fim de permitir então uma melhor gestão dos recursos hídricos da bacia. O monitoramento vem sendo realizado desde 2011 que permitiu acumular uma série histórica bastante robusta de dados e já faz perceber uma evolução na qualidade de água nesses últimos anos. A prospecção é de que se isso não mudasse, esse cenário de uso e de retorno de águas não mudar, nos próximos 10, 20, 30 anos a gente vai alcançar classes de água 4, que seria a pior classe de água onde é permitido apenas a navegação. E aí E aí E aí Tchau.